Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez. Hoje eu trouxe aqui a minha desempenho na área dentada para falar para vocês um assunto muito importante. Pessoal, por que muita gente ainda tem dificuldade de assentar revestimento retificado? E essa dificuldade se dá, pessoal, por causa da forma que você aplica a argamassa. A forma com que você aplica a argamassa pode estar intimamente relacionada com a dificuldade que você tem de nivelar as peças do revestimento. Eu vou explicar para vocês o porquê que isso acontece. Bom, vamos dizer que isso aqui seja uma parede que você vai revestir. Só uma simulação, tá galera? Vamos supor que você vai revestir essa parede aqui e, então, você pega a argamassa e põe na sua desempenadeira, correto? Aí você vai passar a argamassa na parede. Você tem, pessoal, a parte de baixo da parede, tem o meio da parede que é exatamente a parte mais fácil de aplicar a argamassa, que é a altura mais confortável que você tem, e você tem a parte da parede acima da sua cabeça. Então, você tem três situações na parede. Então, vamos lá. Vamos simular aqui se eu estivesse passando a argamassa no pé da parede. Reparem, pessoal, como que a desempenadeira fica com relação ao ângulo que ela fica com relação a quando você vai aplicar aqui embaixo. Reparem que você vai levar ela aqui nesse ângulo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha o ângulo que ela está aqui. Você vai puxar a argamassa, correto? Vejam o ângulo que ela está aqui. Ela está mais deitada do que o normal. Quanto mais deitada ela ficar, menor vai ser o cordão de argamassa que você vai fazer aqui, correto? Então, o ângulo da desempenadeira tem relação com a altura do cordão da argamassa. Então, quando você vem aqui, muito baixo, o ângulo da desempenadeira fica mais deitado. Então, o seu cordão fica mais fino. Quando você está aqui nessa altura, que é a altura mais confortável de passar a argamassa, o que acontece? Se você passar a argamassa, o ângulo da sua desempenadeira já mudou. Ele já ficou mais em pé. Se ele ficou mais em pé, esse cordão aqui vai ficar mais grosso do que o cordão de baixo. O cordão de baixo vai ficar mais fino. E quando você vai passar acima da sua cabeça, o que acontece? Ele fica mais fino de novo. Então, isso aqui, pessoal, é o grande problema. Por que as pessoas têm dificuldade em nivelar as peças? Porque se você está fazendo cordões de argamassa com a sua desempenadeira, embaixo ele ficou mais fino, no meio ele ficou mais grosso, e em cima ele ficou mais fino de novo, o que vai acontecer? Como você vai começar por baixo, com o cordão mais fino, quando você chegar aqui no meio da parede, que o cordão está mais grosso, o que você vai ter que fazer para igualar essa peça com a peça de baixo? Vai ter que chegar na marreta, galera. Aí é que a marreta canta bonito. Então, esse revestimento do meio, você vai ter que chegar ali na marretada. O problema é que ele não chega. Por quê? Porque a argamassa compactou aqui, pessoal, se embaixo ela está mais fino e no meio ela está mais grossa, você não vai conseguir chegar nesse revestimento, de forma que ele fique plenamente nivelado. Vai ficar os dentes. Então, o grande problema do dente do revestimento, pessoal, é a forma com que você aplica a argamassa com a desempenadeira. Essa era a grande dúvida dos meus alunos. Quando eles começaram a ver a técnica que nós usamos no curso o Azulegista para aplicação de revestimento retificado, acabou o problema. Pessoal, nós temos uma técnica exclusiva para que toda essa parede aqui fique com a mesma altura, o cordão da argamassa fica da mesma altura, da primeira até a última peça. Quer saber como fazer isso? Como nivelar revestimentos retificados, sem dor de cabeça e praticamente sem usar um martelo de borracha? Nas videoaulas, pessoal, um dos meus alunos falou assim, Fran, mas por que você não usa martelo de borracha na parede? Porque não precisa. Se você tem a técnica certa para aplicar a argamassa com a sua desempenadeira, você encostou, deu dois tapas, você já pode ver que ele está nivelado, porque todas as peças vão ficar com a mesma altura. Quer saber qual é essa técnica? Entra aqui embaixo, o azulegista.net e descubra. Galera, vou nessa. Mais uma dica do canal Azulegista. Se você quer mais informações, quer saber mais sobre as nossas técnicas exclusivas, é só aqui no nosso curso azulegista.net. Dicas rápidas é no canal do Azulegista, mas dicas completas é no curso azulegista.net. Aguardo todos vocês lá. Valeu, galera. Um abraço. Fui.